O universo é cheio de surpresas com lugares inexplorados e desconhecidos onde coisas incríveis acontecem, e dentre elas existem planetas completamente bizarros diferentes de tudo que existe no sistema solar. Desde planetas com temperaturas extremas, atmosferas incomuns e até coisas raras. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar planetas totalmente bizarros que a ciência não tem dificuldade de explorar. O TRES2b é um exoplaneta localizado a cerca de 750 anos-luz da Terra e possui uma característica única de ser extremamente escuro, refletindo apenas 1% da luz que recebe de sua estrela anfitriã. Isso significa que é 20 vezes mais escuro do que qualquer outro exoplaneta já descoberto. Além disso, ele é extremamente quente com uma temperatura superficial de cerca de 1700 graus celsius. Ele possui essa temperatura devido a sua proximidade extremamente curta com sua estrela que torna os exoplanetas mais quentes já descobertos. Mas um dos aspectos mais curiosos dele é a sua atmosfera que é muito diferente de outros exoplanetas e até mesmo dos planetas do nosso sistema solar. Ela é composta principalmente de hidrogênio e hélio e não possui camadas de nuvens ou neblinas que são comuns em outros exoplanetas. E segundo os cientistas pode ser a causa para o planeta ser tão estranho. O planeta 55 Cancure que está a 41 anos-luz de distância pode ser o primeiro planeta extrasolar a ter sido descoberto em um sistema estelar com mais de um planeta. O mais bizarro é sua composição química que a maior parte do seu planeta é formado por carbono. Além disso, os cientistas acreditam que ele possui uma grande quantidade de diamante em seu núcleo, o que é ainda mais inusitado. Outra característica bizarra de 55 Cancure é a sua órbita. Ele é conhecido por ter uma órbita mais de sempre que eu já descoberto no planeta, o que significa que ele está muito longe do seu sol em algumas partes de sua órbita e muito perto dela em outras. A sua aparência é desconhecida. Os cientistas baseiam suas conclusões sobre a aparência de 55 Cancure em dados coletados por telescópios e outros instrumentos científicos. Eles acreditam que ele é composto principalmente por hidrogênio e hélio, com uma camada externa de carbono. No entanto, como não temos informações concretas sobre sua aparência, a imagem que temos dele é baseada em teorias e hipóteses. O exoplaneta Osíris está localizado a cerca de 150 anos-luz de distância da Terra. Ele possui uma estreia nuvem que é composta por hidrogênio e hélio e tem cerca de 100 vezes a massa de Júpiter. Osíris também está rodeado por uma nuvem de hidrocarboneto, que é composta por compostos de carbono e hidrogênio, como metano e etano. Essa nuvem é estranha porque é extremamente grande e pesada em comparação com a massa do planeta, e também porque ela é extremamente quente, com temperaturas que chegam a 10.000 graus celsius. Os cientistas acreditam que a nuvem é resultado da evaporação da atmosfera de Osíris, que é composta de hidrogênio, hélio e outros gases. A alta temperatura da nuvem pode ser explicada pela energia liberada pela fusão nuclear no núcleo do planeta. Essa nuvem é muito importante para os cientistas porque pode nos dar informações valiosas sobre a evolução e composição química do exoplaneta, além de ajudar a entender como se formam e evoluem as atmosferas de planetas gigantes gasosos. E esses foram apenas alguns dos planetas mais bizarros do universo, e para saber mais sobre os escorpos celestes fique ligado nos próximos vídeos do canal pois logo vou trazer a parte 2. Então não esqueça de se inscrever e deixar o like. Vida longa e próspera e até mais.